Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini do canal Vini Clash e hoje galera a gente vai tentar pegar a nova skin da MP40 permanente Como vocês podem ver essa aqui que tá aqui na minha mão Porém eu não a tenho permanente, beleza? Eu comprei uma caixa ontem Porque lançou na verdade hoje meia noite ou ontem meia noite, não sei como funciona isso, mas lançou E aí eu abri uma caixa e ganhei ela por 4 dias se eu não me engano Vamos ver aqui no cofre Bora Vamos ver aqui na coleção, na verdade não é no cofre Ela aqui mostra no lobby e tal e a MP40 é minha arma favorita, então vamos tentar pegar ela permanente Aqui peguei ela de 3 dias Como... sobre o sorteio galera, eu resolvi prolongar até amanhã pra sair o resultado oficial Mas por enquanto quem tá na frente é o Gustavo, vou botar no comentário dele aí, vai tá aparecendo pra vocês E é ele que está na frente, beleza galera Mas então amanhã será o resultado oficial e o vencedor, eu vou tá comprando o próximo passe pra ele Quando sair no próximo mês E aí vai tá ganhando o passe, beleza galera? Então bora lá Tá tentando pegar esse skin da MP40 Tá aqui minha arma, já tá aqui Vou lá tentar pegar, vou de 1 em 1 pra você dar sorte Vai vai, permanente, permanente MP40 é minha arma favorita galera Então vamos tentar pegar aquela permanente, vai Além dessa skin tá muito bonita Eu pelo menos achei ela bonita demais 7 dias, mas vamos permanente Não, permanente, permanente Vai, vai jogo 7 dias, eu quero permanente Eu curto muito a skin da MP40 Vai jogo, só tem mais 3 chances Última chance É galera, infelizmente a gente não pegou a MP40 permanente Mas a gente pegou ela por um bom tempo Vamos ver aqui Cadê, cadê 35 dias Tá tranquilo Então eu vou tá jogando uma partida aqui com vocês Eu vou chamar um amigo pra jogar comigo E quando a gente estiver no lobby Eu volto com vocês Falhou Mas então galera, já tô aqui no lobby Chamei uma amiga aqui pra jogar a escrita do canal E a gente vai tá testando essa MP40 aqui A skin dela, muito maneira E é partida ranqueada, beleza? Então vamos ver se a gente consegue Se a gente ficar em boa colocação A gente já chega na platina 2 Quero ver se eu chego pelo menos na diamante nessa temporada Porque eu voltei a jogar pouco tempo Eu... Quando eu voltei a jogar Tava na última semana da temporada passada Então eu acabei que... Consegui só... Chegar a platina 3 Mas eu vou tá tentando nessa temporada Chegar pelo menos na diamante E também... Vamos pular aqui Eu vou pular pra pegar o mapa Então bora aqui em... Tem umas cidades com os nomes estranhos, né? Mas futuramente eu também quero tá fazendo umas lives Tentando subir ranked mesmo E jogando com os inscritos Eu vou tentar ver se eu faço nesse feriado de carnaval Várias lives pra gente tá jogando Eita, não cai aqui em cima, né? Uma vez eu caí aqui em cima Porém se você for descer Pular Você morre direto Então... Não recomendo Mas se... Se você conseguisse pular e não morresse Era um bom esconderijo Pelo menos eu acho Bora lá Pegar nosso tesourinho Nunca mais ver coisa boa no tesouro Vamos ver uma grosinha, grosinha M4 aí Esse tesouro hoje em dia tá muito ruim Vamos seguir ali A Wilma... O Wilma tá escondida Vou dar uma luteada Não vou ficar me escondendo Eita, Zé Carrinho, Zé Carrinho Eu vou pra cá na verdade Quando eu caio aqui em Bermuda Eu sempre gosto de ir ali pro... Como é o nome daquilo? Rimnan Village Sempre gosto de ir pra essa village Essa village Porque... Lá sempre tem uns loots bons E normalmente quando o mapa fecha O mapa não O gás fecha Sempre fecha por ali Então sempre dá pra... Ficar perto do gás E isso já dá uma boloteada Aí nem sempre eu caio Só por causa do mapa, né? Porque às vezes eu tenho que pegar o mapa Mas se eu jogo de token Eu sempre caio lá E normalmente não cai muita gente Só quando o avião parte Sai daqui Desse canto onde tá marcado E vai pro outro lado Aí normalmente cai bastante gente Olha, tem um carinha ali Vai tá sem mira Acho que essa arma não tem mira Bora pra lá Bora pra lá Ficando de olho Porque se ele nos avistar A gente começa o tiroteio Mas se ele não olhar pra gente Eu não vou começar a briga agora não Já que a gente só tem uma arma Tá em bastante desvantagem Então bora naquele pique Eu queria ter pegado a MP40 permanente, galera Mas a gente não pegou Mas pegou pra 35 dias pelo menos É o suficiente Acho que é até o tempo de eu recarregar de novo Pra tentar pegar Porque a MP40 é minha arma favorita Aproveita e comenta aí embaixo Qual é a sua arma favorita aqui no jogo Tanto arma de rush Quanto arma de longo alcance Comentem aí Qual é a arma que você mais gosta de jogar Que eu vou tá olhando aí O que vocês tão colocando Essa parte inicial aqui Que eu vou tá luteando e tal Eu vou tá cortando Então eu vou fazer o corte a partir daqui E quando a gente tiver faltando Pelo menos uns 20 vivos Eu volto com vocês Beleza, galera? Deixa eu fazer uma flexão aqui De despedida Galera, já tamo aqui de volta No final da partida Não é a mesma partida Beleza, galera? É outra partida Porque a escrita que a gente tava com o duo Teve que sair E a gente acabou perdendo aquela partida Porém, essa já é outra Já tô aqui no final Com outro escrito Zé Papel Então a gente vai tá tentando finalizar Com a MP40, claro Já que o vídeo é testando a MP40 Então a gente vai tá Tentando matar o último inimigo Com a MP40 Vou tirar esse aqui Esse Lança-granada Porque tá sem bala já Pega qualquer arma que tem aqui Lá atrás do drop Nessa partida Só tem nós dois vivos E mais um Que a gente vai tá tentando matar Sobre essa skin Eu achei ela bem legal Como eu disse pra vocês Eu vou tá tentando Naturalmente tá pegando ela permanente Mas por enquanto Vão ficar com 30 dias dela Dá uma luteada no último drop dessa partida Ver o que que tem A WM Vou pegar Ele melhorou o colete dele Pegar aqui a arma de WM Pra tá finalizando o último cara A gente vai finalizar de MP40 Né O vídeo da MP40 Tamo aqui com o nosso amigo ZéPapel600 Nosso brother ZéPapel ZéTesouro já era Que beada bosta Mas vamos lá tentar finalizar o último cara Cadê ele? Cadê ele? É aquele ali? É ali Boa Foi pra trás da árvore Ele ainda tá atrás da árvore Acho que bugou a internet Eita, eita, eita Cadê o maluco? Vou esperar ele sair da árvore Vai, 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 vai Sai da árvore, sai da árvore Sai aí de trás, meu brother Droga Oxi Vamos roxar, vamos roxar Matamos Boa, galera Então valeu, galera Esse foi o vídeo de hoje Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis